Você sabe o que é astigmatismo? Tem alguém com astigmatismo? Conhece quais são os sintomas? Vem comigo então que eu vou falar pra você nesse vídeo. Bem-vindos ao nosso canal, eu sou Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho para as mais notificações. Muita gente acha que o astigmatismo é aquele erro de refração no qual a pessoa tem dificuldade para enxergar o par perto. Então isso não é verdade. Lembra lá na escolinha quando aprendemos? Iopia, dificuldade para longe, hipermetropia para perto e o astigmatismo é a dificuldade para os dois. Eu falo que o astigmatismo é que nem você estar enxergando por uma janela embaçada. Então você consegue enxergar através dela, mas com um pouquinho de dificuldade. O astigmatismo é um erro de refração muito comum. Cerca de 70% a 80% das pessoas tem algum grau de astigmatismo. Pode ser aquele astigmatismo mais exacerbado, 2,5 até 4,5 ou aqueles pacientes que tem 0,25 ou meio grau. Esse astigmatismo de meio grau hoje é conhecido como óculos de descanso. Então o paciente que fica horas no computador, 10 até 14 horas, ou aquele grauzinho que não atrapalharia a vida dele normalmente. Mas por estar horas na frente de um eletrônico, com certeza vai causar astenopia, que a astenopia são sintomas visuais. Pergunta então que eu me faço agora. Será que eu tenho astigmatismo? Então a primeira coisa é passar pela consulta com o oftalmologista. Isso é muito importante. Fazer o exame completo e principalmente a medição do seu grau. Jorge, eu tenho 0,25 ou meio grau. Vou precisar usar isso ao clínio? Um médico falou que eu precisava, outro falou que não. Como que eu fico nessa história? Isso vai depender. Isso vai depender de como estão os seus hábitos de vida. Isso vai depender de quantas horas na frente de um eletrônico você passa. Então isso vai depender de qual é a sua vida diária. A pessoa que é o míope, ela pode estar hipercorrigida, ou seja, com grau a mais. Eu já falei em um vídeo aqui que você pode estar clicando. E no astigmatismo, ela pode estar hipercorrigida? O grande problema do astigmatismo não é a hipercorreção, mas é o eixo do astigmatismo. Muitas vezes o paciente tem receitas diferentes com o mesmo astigmatismo, mas não se adapta com uma delas em que o eixo está um pouquinho diferente do que ele era acostumado. Só para você lembrar então o que é o astigmatismo, o astigmatismo nada mais é que a diferença da curvatura da córnea, por exemplo aqui da córnea, nos dois meridianos. E dependendo da idade, pode ser mais comum a 180 graus ou a 90. O astigmatismo nada mais é do que a diferença da curvatura da córnea nesses dois meridianos, nesses dois eixos. Então, um eixo é um pouco mais curvo e o outro um pouquinho mais plano. Essa diferença é que é o astigmatismo. Então, o astigmatismo nada mais é do que uma irregularidade ou uma alteração na superfície da córnea. Existe astigmatismo no cristalino, naquela lente lá dentro do nosso olho, mas é bem raro. O mais comum é que seja na córnea. Qual o exame então mais comum para se detectar o astigmatismo? E o mais básico também é a topografia de córnea. Ela que vai avaliar a curvatura da córnea. É claro que existem mais específicos, como a tomografia, que além da curvatura, dá espessura e a elevação da córnea, mas a topografia é o exame inicial e mais básico para se detectar. Por que você tem que ficar atento ao seu grau do astigmatismo? O astigmatismo é o grau que mais me preocupa, pois quando ele começa a progredir, sempre me lembra daquela doença, o ceratocone. O ceratocone, eles são alterações na córnea, na conformidade na córnea, que um dos principais sintomas e a principal alteração é o aumento do astigmatismo. Então, o que é o ceratocone? Para você que não viu, já gravei um videozinho aqui explicando, ele nada mais é do que uma ectasia corneana. É uma alteração na conformidade da córnea. Qual que é a explicação para o astigmatismo atrapalhar tanto a visão de uma pessoa? Então, você deve lembrar lá em física, aquela coisa chata sobre espelhos, no qual os raios vão se convergir na retina. No astigmatismo, você tem dois tipos de raios se convergindo lá no fundo. E esses raios não se formam perfeitamente na retina. O paciente, ele começa a ver um sombreado, quando o astigmatismo é bem pequeno, um embaçado, um sombreado, em torno das letras ou dos objetos. Quando você enxerga o mundo, os raios, o objeto, a iluminação, vem tudo de fora, passa através do seu olhinho, córnea cristalina, e vai lá para a retina, que é o que capta a imagem. Só que, no astigmatismo, você tem uma diferença de curvatura entre os dois meridianos na córnea. Então, num meridiano, a imagem se forma de um tamanho, no outro meridiano, ela se forma de outro tamanho. Na hora que essas imagens se juntam, elas, se o astigmatismo for inicial, pode aparecer um sombreado, e quanto maior o astigmatismo, o paciente pode até ter visão dupla. Como eu posso, então, corrigir o meu astigmatismo? Se o astigmatismo for bem pequeno, você pode corrigir com lentes de contato. Depende se você vai ter um úlcio esporádico ou não, a lente ideal para você, que eu também já falei no vídeo usando aqui, pode ser a gelatinosa, a rígida ou a escleral. E se o grau for um grau médio, em torno de 2,5 até 4, 4,5 graus, você pode corrigir no laser, que é a cirurgia refrativa, aquela que todo mundo conhece para a retirada dos óculos, ou seja, diminuiu a dependência deles. Agora, se você tiver um astigmatismo muito elevado, o ideal é que seja corrigido com lentes rígidas próprias ou a lente escleral. Então, qual que é a cirurgia indicada para o astigmatismo? É a cirurgia laser, a cirurgia refrativa, aquela que tira a dependência do paciente por óculos e muitas vezes deixa ele sem artifício nenhum para ajudá-lo no dia a dia. E se o astigmatismo provérbio seratocônico, quais são as medidas? Então, a primeira delas é não coçar os olhos. Lembre-se da campanha realizada pelo professor Dr. Renato Ambroso Jr., que é o Júlio Violeta, não coça-se os olhos. Isso é o mais importante, não vai deixar o seu astigmatismo progredir. Se você lembrar, nesse último vídeo aqui, eu falo sobre o progresso do ceratocônico quando você coça os olhos. Então, um teste rápido em casa, para você ver qual o olhinho que você tem mais dificuldade, é apenas tampando os olhos e tentando enxergar um objeto distante separadamente. Então, se você tiver muita dificuldade para ver para longe, provavelmente você é míope. Se for a dificuldade mais para perto, então hipermetropia. E se for um passamento de leve a moderado, tanto para longe e para perto, provavelmente é astigmatismo. Vou deixar o link aqui embaixo, para você poder entrar em contato com a nossa equipe e agendar a sua consulta pessoalmente comigo. É claro que eu dei todas essas dicas, mas é muito importante que você passe com o seu oftalmologista. Se você ficou até o fim desse vídeo, foi um grande prazer estar com você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho para as notificações. Um grande abraço e um grande beijo do tio Jorge.